E em Caratinga, um homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas. Com um suspeito de 21 anos, a PM apreendeu mais de 170 pinos de pasta base de cocaína e quase 100 pedras de crack. Sendo localizada essa motocicleta, foram diligenciados também nos locais conexos, na casa do autor, onde não foi localizado nada mais de ilícito na ocasião, porém, nas proximidades, ao lado de um lote vago, foi localizada uma mochila, e nessa mochila haviam diversos materiais ilícitos, duas placas de colete balístico, uma arma de fogo do tipo pistola, fabricada pela Taurus, modelo calibre 380, modelo subcompacto, e essa arma, inclusive, estava municiada, portava um carregador com 12 munições, intactas, de mesmo calibre. Foi localizado também uma porção de entorpecentes, contendo, além de uma porção de material semelhante à cocaína, 171 microtubos de substância semelhante à cocaína também, já preparada para o comércio, além de 91 pedras de substância semelhante à crack.